e fala galera do youtube beleza tudo bem vocês estamos iniciando galera mais um vídeo aqui no canal dessa vez de farm simulator 19 aqui no mata piba nem eu tô querendo iniciar uma série que galera eu tirei webcam porque eu acho que nós estamos atrás aqui na voz aqui então preferir está tirando ela vamos baixar a área que permite criação de campo e eu tô com esse arada aqui que aquele que eu fui buscar lá aquela grave era dura lá é o seguinte ela não criava tanto o burro aqui não colocou não é não percebeu isso não era para não ter atinado mas tudo bem aqui ó então aqui vou criar uma lavoura reta aqui ó vou tentar fazer mais reto possível que pensa lá na frente porque aquela parte de trás ali ó de baixo vai ser um lugar dos animais e colocar os animais lá então vai ser totalmente diferente o meu modo aqui que eu tava falando pra vocês que eu ia colocar os animais pra cá eu acho só que aqui não vai ser os animais essa outra coisa que eu vou fazer aqui logo logo vocês vão entender porque eu tô tudo torto aqui né falei que ia fazer reto eu vou fazer reto aqui até sair lá na estrada a tentar fazer reto aqui vai ser os animais essa parte aqui vai ser os animais essa parte que eu vou entender o que eu tô falando eu tô todo preço não é essa como a gente não tem lavouras grandes tem a sétima só que a sétima acho que ainda não tá nem pronta para colheita não vai deixe do jeito que tá aqui não fazer reto sempre sempre é impossível é impossível aqui o mês me disse isso eu deixe de fazer o trem reto beleza chegando aqui eu vou virar A direita. Vou matar esses matos aqui todos. E essa lavoura aqui, como eu vou criar várias lavouras, essa lavoura aqui, ela vai ser até ali em cima, entendeu? Onde começa uma estradinha. Que depois eu vou pegar aquela parte lá, aquela... Como que fala? Paisagismo. Vou fazer uma estrada aqui no meio. Vou criar várias lavouras com estradinhas no meio. Beleza, vamos continuando aqui. O cachorro tá que late, ó. Nossa, vai ser grande essa lavoura. Ó. Você tá doido. A primeira lavoura já vai ser imensa. Bora, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma... Deixa eu ver como é que tá em questão do... Da nossa outra lavoura, número 7 ali, ó. Que é o seguinte, ela tá plantada... Soja, né? Soja, é. Tá plantada soja. Será que tá pronto pra colheita? Não tá, hein? Aqui, ó. Ó o projeto da lavoura aqui, ó. Vou fazer até aqui. Vou fazer assim. E vou tentar, né? Tentar fazer reto e descer aqui, ó. Mais ou menos não rumo aqui, ó. Porque aqui eu vou subir uma estradinha aqui. Vindo e emendando com essa aqui. Ver descer uma estradinha aqui, ó. Ao redor desse negócio aqui tudo. Vamos lá. E a printzinha, né? Delay. Pera aí. E aí, né, smart, ó, ó. Tchau, tchau. E aí, cara. Opa, estou chegando muito próximo da estrada Nossa, bem pertinho Que caganeira que eu fiz Tá bom Aqui galera, essa estrada Eu acho que essa aqui é essa mesmo que eu falei Que aí tipo assim Quando eu tiver com o caminhão do lado de cá Quando eu comprar essas lavouras de cá Quando tiver caminhão de cá é só atravessar Pegar essa estradinha e vir reto pra cá Beleza, não posso chegar no rumo certinho Vou virar daqui E aqui, deixa eu ver Como que vai ser a linha reta Como que eu vou tentar fazer a linha reta Ah, seria assim Olha, tá abrindo, tá? Tá abrindo Vou tentar alinhar aqui Vou fazer uma linha só Deixa eu ver Vou ver nesse descampado aqui Eu acho que agora tá fechando Tá fechando Igual falei Não vou fazer 100% reto Mas eu vou tentar fazer reto Na medida do que eu consegui aqui fazer Eu tenho que prestar muita atenção agora É onde que eu vou Pra cima Você tem que vir na lagabala Tem que prestar atenção lá Pra que eu tiver quase chegando perto Vou descer lá embaixo E pegar de baixo pra cima Aí, ó E assim, mas tá abrindo Tá, não vai ficar reto Isso não vai Isso não existe Nossa, essa lavoura aqui Essa primeira lavoura aqui Já vai ficar enorme Tá reto, não vou fazer nada Não tem como fazer retinho Então na hora que eu tiver mais ou menos no rumo aqui Eu já desço No caso É só olhar aqui Nossa Nossa, que reto que eu tô fazendo essa lavoura Você tá doido, olha só, velho Nossa, tá retinho 100% 100% reto Parabéns pra mim, tá Agora Já como tá ficando retinho Vamos 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 fazer pra cá aqui agora Descendo Nossa Você vê que agora Nessa linha aqui Que eu devia ter saído lá Quer ver? Ó Falando, ó Que beleza Vamos descer aqui, né? Tá bom, ó Tá bom, ó Vai ficar grande Tá bom, ó E eu queria fazer a lavoura reta aqui Beleza Como eu não queria fazer a lavoura reta aqui Aqui pra cá eu vou criar outros campos depois Esse aqui vai ser esse aqui, né? Esse aqui vai ser só esse Vamos ver se a gente consegue fechar esse quadro aqui E depois já colocar o paisagismo Vamos ver como vai ficar o paisagismo Deixa eu ver como é que tá ficando Agora é só sair aqui Tá retinho a nossa lavoura Meu Deus Tá bom, né? Agora eu quero ver como é que eu vou abrir isso aqui tudo, hein? Sozinho Tá achando que eu vou chamar a galera no multiplayer Não sei se o multiplayer vai ser nesse save Tá, eu acho que eu vou fazer um multiplayer nesse save aqui É bom que a galera me ajude Vou colocar um dinheirinho ali, pá Deve ser até estranho pra vocês Porque já saiu a live Onde a gente abriu os campos aqui Eu não sei se vai... No dia que eu tô gravando Não sei se vai dar muita gente Mas eu fiz no multiplayer Depois vou a gente abriu os campos aqui Depois vou ajeitar o mod Vou deixar o mod da... Dessa aqui na descrição E daquela colideira lá Na descrição O pessoal tá baixando Tá mais fácil de entrar lá Agora que vai fazer falta Agora que vai fazer falta Vou ver se eu consigo configurar o cosplay pra colher Se eu não conseguir Se eu não conseguir vai na mão mesmo E o nosso primeiro plantio aqui Lógico que vai ser o feijão Deixa eu ver pra ele falar nisso Feijão É É o feijão Feijão Tem o feijão Tem o feijão E o sobro Sobro Eu acho que é sobro E não cabe mais Deixa eu ver Deixa ele fazer a linha reta ali Olha lá Mas eu vou sair aqui retinho Aqui ficou reta Igual tipo assim Aí na hora que vai ser for o multiplayer Vou deixar a galera fazendo o meio desse aqui E eu vou abrir nos outros campos Também tem que ver se vai chegar gente Vai aparecer gente Vai chegando aqui Aí o que eu vou fazer Na hora que eu chegar aqui Eu vou pegar cadê E sair no rumo certinho Eu vou meio no rumo aqui Meio com oi aqui até Não sei se eu vou ter dinheiro que chegue pra mexer nessa função aqui do paisagismo É o seguinte Beleza Um quadro da lavoura foi fechada Esse aqui vai ser uma lavoura Agora eu vou pegar a função paisagismo aqui Isso aí Isso aí eu quero que arranca tudo Deixa eu ver como é que tá ficando aqui Ah não Sou esse Colocaram a folha seca Não quero a folha seca Eu quero esse aqui Não quero a folha seca Aí o estradinho vai ser desse jeito Meio acabadinha Uns matinhos assim É isso que eu quero Se eu pudesse tirar Se eu pudesse tirar esse aqui Deixar mais ou menos igual Aqui Só uns matinhos no meio Aí que seria top Aí Aí do lado de cá Vou criar mais uma lavoura Tá legal Vai ser como se fosse os rastros do trator mesmo Essa moita aqui Aí O dinheiro Não adianta acabando Só pintura Só né Rancar essas moita aqui E galera Estou aqui bem brincando Aqui de boa Mas já estou com 20 minutos Aqui de gravação Você tá doido Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Pra estar ajudando o canal a crescer Então é isso aí galera Falou Até a próxima E fui Ficou legal Tchau Tchau Tchau